Galera, um dos FPS mais curiosos que a gente teve no Xbox Showcase, teve bastante FPS lá, é o Fragpunk, um jogo competitivo de heróis 5 contra 5, mas que traz uma parada meio casual, com cartinhas no jogo que modificam as regras da partida. A gente tem diversas cartas, inclusive nesse vídeo de hoje a gente vai analisar o trailer que a gente teve no Xbox Showcase, mas não só o trailer, um trailer estendido que teve logo na sequência, divulgando inclusive o Alpha fechado que vai ser no próximo final de semana. Inclusive eu vou ensinar também a vocês se inscreverem no Alpha fechado caso você tenha interesse em testar esse game aqui, tá galera? Então, pessoal, é basicamente isso, vamos conversar sobre tudo o que rolou aí nesses trailers, Fragpunk, novo FPS que saiu em 2025, mas temos um Alpha fechado na semana que vem, já deixa aquele like e também compartilha esse vídeo com os amigos porque ajuda demais aqui o nosso conteúdo. Olha o tamanho da cabeça dos adversários, mano, é bizarro demais, esse jogo vai ser maluco, vai ser maluco! É um jogo inclusive exclusivo de Xbox e PC, viu? Então, pessoal, uma das formas de vocês se inscreverem, tem duas, tá? A primeira é no próprio site do Fragpunk aqui, fragpunk.com, vou estar deixando todos os links que eu vou falar nesse vídeo aqui na descrição pra vocês acessarem. A gente tem aqui logo de cara um botão de inscreva-se, é só clicar aqui, você coloca seu e-mail e coloca sua região, no caso aqui é o país, né galera? Você pode colocar Canadá ou Estados Unidos, já que o jogo, infelizmente, nesse Alpha fechado, estará disponível apenas para canadenses e estadunidenses, galera. Infelizmente, não tem aqui servidor brasileiro, mesma parada que tá rolando com o Valorant nos consoles, mas você pode tentar também. Eu tentei colocando aqui Brasil, tudo certinho, vou entrar em contato com a empresa pra ver se eu consigo jogar, nem que seja lagado, galera. Pra ter uma experiência ali de como tá o jogo, trazer um conteúdo aqui pro canal também, beleza? Mas essa é uma das formas. Você também pode, obviamente, usar um VPN pra acessar o site, pra você fazer a inscrição, pode ser que dê certo também. Pra quem manja, aí já vai, né, pensar nessa ideia. Não vou tá ensinando aqui porque é uma parada que eu não uso também. E a outra forma, galera, é você utilizar a própria Steam. Se você pesquisar o Fragpunk na loja, também vou deixar o link na descrição, logo abaixo aqui você vai ter o playtest, que geralmente é o que eles abrem aí como Alpha fechado, Beta fechado, alguma demo exclusiva. Ele vai tá aqui, galera, pra você clicar no solicitar acesso. Eu já fiz isso aqui na minha conta, você pode fazer na sua conta também aí, né? E, basicamente, se eles aprovarem, você vai ter o acesso direto na Steam. No site, no caso, se for aprovado pela inscrição do site, você vai receber um e-mail confirmando ali um código pra você colocar na Steam e adicionar o jogo e tal. É basicamente isso. A gente não tem uma data de lançamento definida ainda, só que é 2025 e provavelmente vai ser mesmo. E só pra finalizar a parte da Steam aqui, mano, olha o nome dessa 12 automática. Bum Brum. Que que é isso, cara? Que doideira. Mas é isso, pessoal. Vamos ver se a gente consegue acesso aí no próximo final de semana. O Alpha fechado, ele vai durar do dia 27 de junho até o dia 1 de julho. Então, é só no próximo final de semana, né? Sem ser nesse, no próximo vai tá rolando esse Alpha fechado aí pra gente testar o game da Bad Guitar, beleza? Então agora, bora ver o trailer e bora analisar. Vamos lá, pessoal. Da hora, véi. Esse trailer aqui é meio que uma mistura do outro que a gente teve. É meio que a versão completa aqui, lá era tipo um resumo. Então ali apareceu até o objetivo aqui logo de cara, né, ó. Colete a Glunita. É um material aí específico do jogo, né? A data é um jogo futurista. 3 de abril de 2048. Beleza? Temos o chard 00701. Luzes acesas e ninguém está em casa, ele falou ali. Eu estou conseguindo... Eu estou pegando leituras de Glunita fora dos padrões. Aí já apareceu o inimigo. Cara, aparece o... Como é que é o nome do carinha lá do Apex Legends, galera? Alguns meses atrás. Ele meio que volta no tempo, né, cara? Que doideira, véi. Mano, eu esqueci o nome do carinha lá. O Octane. Octane. Eu acho que é esse o nome. Parece o Octane, aquele que apareceu ali. Ah, ele está morrendo várias vezes seguidas. Essa é a personagem que estava falando no ouvido dele antes, por rádio, né? Use isso. Faça suas próprias regras. World Flip. Basicamente, inverteu o mundo, né? Inversão de mundo. Vamos nessa, baby. Dragon Breath. Não diz qual que é a habilidade da carta em si, né, galera? Mas é um dragão com um cartucho de escopeta na boca. Pegando fogo. Então eu imagino que o tiro vai pegar fogo. Um tiro explosivo. Né? Basicamente isso. Temos mais uma cartinha aqui que, pelo visto, é um tiro elétrico. Que dá uma reação em cadeia. Ó. Chain Reaction. Reação em cadeia mesmo. Já está mostrando um pouco as cards, né, que a gente tem no game. Blade Master. Mais uma card. O que é isso, cara? Dá pra você se proteger contra disparos com uma espada? Caralho, véi! Aqui a gente tem os personagens, né, pessoal? Deixa eu até voltar aqui. Temos o Broker, que é o principal ali do trailer, né? Ele tem habilidades também. O que é algo curioso pra gente mencionar, né, pessoal? Porque além das cartas, os personagens, os heróis, também têm algumas habilidades, né? A gente pode ver aqui que tem a Q, E e T. Alguns botões pra você utilizar as skills. Interessante. Vamos lá. Caralho, é muito rápido, mano. A gente tem aqui a Exxon. Que... Mano, não me parece ser... Não, não é realmente a personagem. Ah, apesar que essa aqui não é a Exxon, não. Calma aí. Vamos pausando que é mais fácil. A Nitro. Aqui, né, galera? Olha só, a habilidade Q dela parece ser tipo uma torreta. Um tanquezinho, torreta. Ela é meio que engenheira, né? Interessante. A gente tem aqui o Jaguar. Caraca. O Jaguar, inclusive, tem uma habilidade extra aqui comparado com os outros. Ele tem uma habilidade passiva. Não sei qual seria a habilidade, mas... Enfim. A gente pode ver que ele tem poderes elétricos, pelo visto, né? Temos a Circuit. Que parece ter uma habilidade aqui de tornado. Uma habilidade de mina terrestre. Outra de raio. Interessante. Temos o Axon. Não deu pra ver muito do Axon ali, mas é basicamente isso. E aqui a gente começa a ver a entrada do Lobby, né, galera? Olha só. Curioso, viu? Tá 2x0. O placar aqui em cima, né, galera? No cantinho. Tá 2x0 pro meu time. Caso o meu time aqui eu tô falando que é o que tá na tela, né? 2x0. A gente tem aqui uma carta Strange Herbs, ervas estranhas, que é aquela carta que cresce o matagal no meio do nada, né, pra você usar um stealth e tal. Temos uma carta Big Head, que é Grande Cabeção, que as cabeças dos inimigos obviamente ficam bem maiores. E temos a Death's Embrace, o abraço do capeta, da morte. Quando o inimigo perde ou vai para menos de 50% da sua vida, do seu HP, um ceifador mata ele e todos os inimigos que estiverem por perto. Bizarro, mano. A pelona pra caramba, né? Então a gente pode ver também que a gente tem esses losangos em cima do nick de cada uma das pessoas aqui na esquerda, galera. E esses losangos, vamos dizer que é o dinheirinho do jogo, é pra você conseguir comprar as cartas, né? Pelo que eu reparei aqui, galera, você meio que vai colocando, tipo, é uma votação pra você saber que carta você vai ter no próximo round. Então vai ter uma dessas três cartas aqui. Eu imagino que seja isso. E realmente, olha só, a carta que foi selecionada foi a Death's Embrace pela defesa, né, que era o nosso time. E lá no ataque teve duas cartas, a Dragon's Breath, o bafo do dragão, que é aquela bala explosiva que a gente viu antes, e a reação em cadeia, aquela Chain Reaction, que é basicamente aquela eletricidade que pega em todos os inimigos que estiverem por perto também. Não sei, galera, se daqui a pouco dá pra você colocar até três cartas mesmo, mas você tem que ter dinheiro, entre aspas, disponível pra fazer isso. Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver como é que funciona. Aí aqui ele ativou, né, a Death's Embrace, o abraço do capeta, que eu tô chamando carinhosamente. Já ficou diferente, o capeta já apareceu, ó, deu um pouquinho de dano e pei. Seifou, mesmo sem matar. Inclusive dá pra gente ver a área, né, sendo espalhada ali, galera. Esse círculo que tá aumentando é a área que todo mundo que tiver dentro vai acabar morrendo. Essa carta é super apelona, mano. Agora ele vai ativar a Strange Herbs, né, que é o Matagal, ficou agachado ali. Sinceramente, deve dar pra ver o cara agachado na mata do mesmo jeito, né, só que você vai ter que ficar um pouquinho mais atento. A gente, inclusive, pode ver nesse take, galera, aqui no mapa, antes da gente ir pra carta do Big Head, a gente tem nesse take, e realmente é um jogo de ataque e defesa. Então, apesar de eu ter falado ali que ele era meio que casualzão no início, dá pra gente ver que tem uma parte bem competitiva nele que parece ser bacana. Eu não sei se vai ser de plantar bombas ou algo nesse sentido, me parece que sim, galera, por conta dos bomb sites aqui. aqui a gente tem o bomb site B e o bomb site A. Mapa simples. Cara, parece ser um jogo interessante. Tô bem animado pra testar ele, viu, pessoal? Espero que vocês também aqui no canal. Então, olha só ali no mapa. Cara, da hora, hein, mano? Da hora, da hora. Curti, curti. A gente tem, então, aqui ele ativando a carta Big Head. Tamanho da cabeça, velho! O que que é isso, mano? Ai, ai, velho! As cabeças do tamanho de um bagre! Vamos ver a sequência ali. O Octane meteu o bala no nosso amigo. Ele usou a Death's Embrace. O abraço do capeta. O capeta detectou ali, né? O broker tava com menos da metade do HP. HUD rework, mano! HUD rework. Caralho, velho! Mentira que vai dar pra fazer isso. HUD remix, na verdade. Ele trocou a vida dele e colocou a vida dele em cima do inimigo. E aí o capeta vai dar aquele abracinho, né? O boa noite. Botou pra dormir. E aí aqui apareceu mais algumas cartinhas. Vamos dar uma olhada nelas, pessoal. Mas, então. HUD remix. Não sei se vai funcionar só pro HP, mas nesse caso em específico ele usou a HUD remix. HUD é interface, tá, galera? Então, remixagem de interface. Pegou o HP, colocou lá no HP do inimigo, abraço do capeta, já era. Aqui, galera, a gente pode ver que tem outras cartas que não foram mostradas, né? A gente tem aqui o Clear Path, o caminho liberado. Daqui a pouco você consegue abrir, sei lá, tem uma parede na sua frente, você usa essa carta. Aquela parede, ela é aberta, não existe mais. A gente tem aqui o Overtime, né? A prorrogação. Ela dá mais 30 segundos de tempo. Daqui a pouco você, como atacante, queira ter 30 segundos a mais no round pra poder fazer a sua ação. Você tem aqui também a Healing Bullets, as munições de cura, né, galera? Então, provavelmente, todos os seus disparos ou os que você quer podem curar os seus amigos. Muito interessante. A gente tem aqui uma... E tem aquela seta, tipo, de troca, que eu não sei o que seria. Tem a Road Flip aqui, né? A virada de mundo, virada de cenário. Enfim, galera, tem algumas cartinhas aqui. Back Up... Mano, difícil de ler isso aqui, cara. Back Up Supplies. Então, deve chegar aí munição pra você recarregar suas armas. A gente tem algumas coisas interessantes, né? Footprint. Pegadas, galera. Uma cartinha pra você ver as pegadas do adversário. Então, se ele vai no Shoe e você tem a cartinha Footprint, a pegadas, você vai conseguir ver por onde ele foi, mesmo que ele não tenha feito barulho. Cara, muito curioso, hein? Parece interessante. A gente tá vendo aí os personagens. Mas é isso, né, galera? Pô, me digam aí nos comentários, vocês curtiram o Frag Punk? Galera, se inscrevam pro Alpha Fechado. Vou tentar receber uma chave aqui pra gente jogar na Steam ali e tudo mais. Mas já pra também adiantar pra vocês, essa build, né, do Alpha Fechado, ela vai ter aí, então, 10 personagens pra gente escolher pra jogar, né? Já são 10 personagens. 15 diferentes armas pra gente jogar também. 4 mapas pra gente competir. E 70! 70 cards diferentes! Cara, é muita coisa, mano. Eu não imaginei que era tanto card assim. Mas é aquela coisa, né? Um jogo competitivo que deixa uma parada mais casual, já que, mano, você nunca vai saber o que vai acontecer, velho. Daqui a pouco, do nada, o cara tá matando teu time inteiro por causa do abraço do capeta. Vai saber? Virou o mundo? Você teve toda uma estratégia e virou ali o cenário inteiro? Curioso. Mas vamos aguardar aí pra ver mais do Frag Punk. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Deixa aquele like e compartilhe com os amigos por hoje é só. Nos vemos na próxima. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho